Boa minha galerinha do YouTube Então, trazendo notícia de cripto pra vocês Então, agora tem até trend que previu, né? Ninguém tava prevendo nada Mas vamos aí, vou explicar pra vocês aqui, ó Esse trend aqui, ele previu Inverno cripto em 2018 Peste Brat revelou o fundo do poço do Bitcoin De quanto será de novo o novo recorde Sem fazer rodeio, popular analista financeiro Trend Peste Brat Famoso por ter acertado em cheio Inverno cripto em 2018 Quando o Bitcoin acumulou pesos De 80% em relação ao máximo histórico da época Foi taxativa Ao dizer que Está ruim ainda deve piorar Para a principal cotidiana do mercado Que funciona como uma espécie de bússola Desse setor No último domingo Doze aos seus mais de 650 mil seguidores No Twitch e Reddit Observeu que a queda do Bitcoin Naquele dia retratava uma quebra Da linha inferior do canal Iniciado no começo do ano Passado O que representava a perda do suporte De 28 mil dólares ao longo deste período O Vasco da Gama vai comercializar a NFT O que proporciona experiência exclusiva ao torcedor Olha a notícia boa aí Olha a notícia boa aí Minha tropa Cada vez mais aí Vocês estão vendo O futebol está se envolvendo mais ainda Do que a criptomoeda Vocês podem reparar aí Segundo ele O caso do Bitcoin O Bitcoin não recupera em alta Até 31 de maio Em torno de 32 mil dólares Haverá um grande risco de capitalização Que é um fenômeno no investimento Caracterizado por medo ou pânico Levará as três de desistir E vender seus ativos Próximo ao valor mais baixo Pelo que apresentava Mapeamento do CoinMarketCap De Bitcoin Na tarde desta sexta-feira Dia 14 A criptomoeda Se distanciava Da possibilidade da recuperação No final de maio Projetada no Brat Uma vez que o Bitcoin Era trocado de mãos Por volta dos 22 mil Com a perda diária De quase 0,5% De quase 28% Na acumulação semanal Por outro lado A capitulação Sugerida pelo analista Poderia levar a obter Uma nova perda massiva Em torno de 43% Isso porque o novo suporte Caso de um novo Canal simétrico Formado Eita Baralhou aqui Caso de um novo Canal simétrico Formado pelo Bitcoin A partir da eventual A capitalização Estaria na região Doze Vamos ver os comentários A menos que o Bitcoin Possa fechar acima do 31 De maio Esse gráfico Se torna um exemplo Brás Ó Esse cara colocou até Tirando aqui Certo Olha o gráfico João Dória João Dória Neto Paga um milhão Para o NFT Do sonho Defende o uso Da blockchain Na administração João Dória Neto Meu patrão Apesar das novas Tormentas Pela frente Pela frente Perto De brás Vem com o Bitcoin Navegando em água Mais tranquila No futuro Mas ainda demora Para Para O BTC Deve Alcançar um novo Recorde histórico No começo de 2024 Com o início De um dólar Entre 106 109 Depende do desempenho Do dólar Americano E da inflação Na minha opinião Não atingiremos Um novo Recorde histórico Até o início De 2024 Mas ele Tareia uma tendência De alta e grande O dólar Americano Pode estar pronto Para uma corrida De 106 Se for violada A meta do gráfico Se tornará 119 Diz Caraca Minha trompa Aguita Cada vez Ficando mais sério A escola De programação Portugal Lança um curso NFT De blockchain Focado em NFT Crianças e adolescentes Que não demonstra Estar preocupado Com as derrapadas Do BTC Michelle Cylon Céu Da De Bitcoin Mark Strike Que diz Que a empresa Vai continuar Comprando A queda Mesmo que a Quipto Moeda Caia A 3.5 Dólar Confirmou Notícia Coitelegrap Coitelegrap Brasil Não tem Nenhum Conteúdo Produtivo Nessa página Embora Tenha O objetivo De fornecer Todas as Informações Importantes Que passamos A obter Leitores Devem fazer Suas próprias Pesquisas Antes de Tomar Coisões Ações Relacionadas A empresa E assumir O total Responsabilidade Pela sua Decisão Nem Artigo Pode ser Desconsiderado Como Conselho De Investimento Nova Tecnologia Porta Será Possível Realizar Autômio Sweepse Ente Ante Britcom Moneiro Cheg Triple Cheg Cripto Polonesa Big Market Fecha As portas E cita Perda De liquidez Investidores Suos Coronianos Vão Comprar Câmbio Vídeo 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 Pô 400 Milhões Fonte Dizel É Isso aí Minha tropa Essa é a notícia De hoje Daí o gráfico Nós Boa noite Tamo Juntos Fica com Deus Todo Mundo Que Deus Abençoe A vida De Todo Mundo Aqueles Que Vem A Live Deixa Seu Like Comenta Tô Me Dedicando Vou Tentar Trazer Um Conte Mais Muito Melhor Só O Começo Minha tropa Tamo Junto Deus Abençoe Todo Mundo